A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Este é o programa Mediunidade e Obsessão Eu sou Moisés Santos E estamos estudando estes recursos naturais Do mecanismo intermediário da comunicabilidade com o mundo espiritual O mundo causal De onde todos nós viemos E para onde todos nós retornaremos O mundo espiritual A natureza de origem de todos nós Espíritos Criados à imagem e semelhança de Deus Sem telha divina Com propriedades naturais Que aguarda os nossos estímulos para serem desenvolvidas Esse vasto campo de aprendizagem Esta ferramenta natural Este recurso Concedido pelo alto para todos nós Que nos dispomos A aceitar O compromisso com Jesus Para usarmos destes recursos Esta oportunidade de intercâmbio E nos relacionarmos Entrarmos em contato Comungarmos com a espiritualidade superior Sentindo as emanações Os efluvios As bênçãos A substância bem-fazeja Que alcança a nossa intimidade E pouco a pouco Vai nos curando Vai nos dando A oportunidade De nos enxergarmos a nós mesmos Vai nos dando A consciência Do despertamento Para com os valores Da religiosidade Vai nos ensejando A oportunidade de servir E aprender a amar Sem fazer distinção Olhando para cada um Dos comunicantes Como um ser pensante Alguém que pode raciocinar Alguém que pode reconsiderar Ressignificar sua vida E receber esse amparo Do amor divino Do acolhimento Daqueles que buscam Pela oportunidade De abraçar De receber De cuidar São tantos parentes São tantas mães Que desenvolvem o amor E direcionam Os seus filhinhos queridos Caídos Caídos na estrada Da ilusão Nas buscas Pela oportunidade De comandar Se permitindo Ao embrutecimento Atrasando-se Na jornada evolutiva Tudo isso faz parte Da natureza Da mediunidade Você sabe o que é A natureza da mediunidade Meu caro ouvinte Esclarecendo Conceitos Do livro Espíritos e Médiuns De Léon Denis O capítulo 3 Natureza Da mediunidade Chama-se Mediunidade O conjunto De faculdades Que permitem Ao ser humano Comunicar-se Com o mundo Invisível O médium Desfruta Por antecipação Dos meios De percepção E de sensação Que pertencem Mais à vida Do espírito Que a do homem Por isso Tem o privilégio De servir De traços De união Entre eles Temos Temos que ver Nesse estado O resultado Da lei De evolução E não Um efeito Regressivo Uma tara Como creem Certos Fisiologistas Que comparam Os médiums A histéricos E enfermos Esse equívoco Provém do fato De a grande Sensibilidade E a Impressionabilidade De certos médiums Provocarem Seu organismo Físico Perturbações Sensoriais E nervosas Mas esses casos São exceções Que seria errado Generalizar Porque a maioria Dos médiums Possui Boa saúde E um perfeito Equilíbrio Mental Toda extensão Das percepções Da alma É uma preparação Para uma vida Mais ampla E mais elevada Uma saída Aberta A um horizonte Mais vasto Sob este Ponto de vista As mediunidades Em conjunto Representam Uma fase Transitória Entre a vida Terrestre E a vida Livre Do espaço Então é assim Meu caro ouvinte Que vamos Compreender Essa natureza Normal Essa natureza Simples Porém Dentro da sua estrutura A grande Complexidade De inúmeras Facetas Que Essa faculdade Pode se desdobrar Ampliando As nossas Percepções Mas todos nós A maioria Dos médiums Que buscam Seu compromisso Que buscam Na vigilância Na vida De retidão Na vida De comedimentos Sem excessos Buscamos a satisfação Na alegria Cristã De viver De servir De amparar De acolher De buscar Os ensinamentos De Cristo Para incorporá-los Em nossas vidas Tornando assim As nossas vidas Restabelecidas Pela saúde integral O primeiro fenômeno Desse gênero Que chamou a atenção Dos homens Foi o da visão Por ela Se revelaram Desde a origem Dos tempos A existência Do mundo Do além E a intervenção Entre nós Das almas Dos supostos Mortos Estas manifestações Ao se repetirem Deram nascimento Ao culto Dos espíritos Ponto de partida E base De todas as religiões Sim, meu caro ouvinte Todo aquele Que busca O entendimento E concebe A imortalidade De espírito Admitindo A continuidade Da vida De espírito Além túmulo É espiritualista E esta é a base De todas as religiões Todos que acreditam Na alma Todos que se enxergam Como espíritos E sabem Da imortalidade Como propriedade Natural Das nossas vidas Vamos estabelecer Continuidade Na verdadeira Pátria De espírito Depois Depois das relações Entre os habitantes Da terra E do espaço Se estabeleceram Das mais diversas E variadas formas Que se foram desenvolvendo Através dos tempos Sob diferentes nomes Mas todas Mas todas Partes De um único Princípio Então é muito interessante Essa consideração De que realmente Foi através Da vidência Que muitos Médiuns Se deram conta Da existência Do mundo espiritual Da presença De dois desencarnados Pessoas com quem Convivemos Enquanto encarnados E agora Tiveram seus corpos Levados ao túmulo Mas espíritos Continuam vivos E apareceram Para os médios Videntes E daí Iniciaram-se As concepções Acerca desses valores Quantos espíritos Superiores Que aparecem Para os videntes Que ainda não Possuem o estudo E veem Aquela força Centrífuga Da natureza Das luzes Estabelecendo A volição Do espírito E quando foram Desenhar Essa expressão Estabeleceram Asas Os pintores Descrevem Os anjos Com asas Porque estão Volitando E aí A concepção De voar É preciso Um mecanismo Então Conceberam Que As luzes Das forças Centrípetas E centrífugas Que estabelece Concurso dinâmico Para o magnetismo Da avolição Foi vista Pelo vidente Por videntes Que acabaram Determinando A falsa ideia De que os anjos Existem Que possuem Que possuem Asas Mas esse espírito Era um espírito Que passou Pela mesma condição Que nós Nos encontrávamos Mas desenvolveu O amor Desenvolveu O processo De renúncia Buscou Buscou Os mecanismos Naturais Da evolução Divina Buscou Os recursos Bem-fazejos Da prece Aprendeu A servir Aprendeu A amar Aprendeu A se colocar Como enfermo Da alma E Jesus Como médico Então Alcançou O seu desenvolvimento A sua maturidade Moral Passou A espardir A luz Que jaz Dentro De cada um De nós Aguardando Nossos estímulos Para ser Desenvolvido Por meio Da mediunidade Sempre existia Um laço Entre ambos Os mundos Uma via Traçada Pela qual A alma Humana Receber Revelações Gradualmente Mais elevadas Acerca Do bem E do dever Luzes Cada vez Mais vivas Sobre seus Destinos Imortais Mas nem Toda a Experiência Dos videntes Deparam-se Com os espíritos Avançados Mas também Com espíritos De natureza Semelhante A nossa Natureza E até Espíritos Mais Embrutecidos E até Com alterações Da Forma Pira espiritual Caracterizando-se Muitas das Vezes Formas Animalescas É o caso Da zoantropia Daí a Falsa Concepção Da ideia Do demônio Que não é um ser Criado Mas um espírito Que sofreu A involução Que se Encrustrou Nas Vieiras Do mal E se afastou De Deus Vamos continuar Com esse raciocínio Sobre a natureza Da mediunidade No próximo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Estamos conectados Por essas ondas Dessa rádio Da fraternidade A rádio Que toda A família Pode ouvir E esse programa Meu caro ouvinte Só está no ar Por causa Da sua contribuição Por causa Do seu empenho De também Auxiliar-nos Porque somos Todos voluntários Nesse processo De estudo De busca De entendimento Desses valores Maiores Então faça A sua contribuição Seja um sócio Da Rádio Rio de Janeiro Busque O Clube Da Fraternidade Busque O site Da Rádio Rio de Janeiro E auxilie também Nesse grande Horizonte De valores Que cada um Dos programadores Que vem aqui A rádio Estabelecer Contato Para desenvolvermos Esses mecanismos De entendimento Que a doutrina Dos espíritos Nos oferece Hoje estamos estudando A natureza Da mediunidade Do livro Espíritos e médiuns De Léon Denis E no capítulo 3 Ele continua afirmando Os grandes espíritos Por motivo De sua evolução Adquirem conhecimentos Progressivamente Mais amplos E se convertem Em instrutores Em guias Dos humanos Cativos Na matéria Então veja como é interessante Essa comunhão natural De troca De maturidade De crescimento Que alguns espíritos Estabelecem Em suas vidas E passam a ser Ferramentas Úteis Nas mãos de Deus Guiando aqueles Que estão ainda Mais atrasados Mas só estão Mais atrasados E são inferiores Porque ainda Não estabelecer O seu concurso Natural de crescimento Porque não há Diferença entre nós Meu caro ouvinte Todos nós Somos espíritos Criados Pelo mesmo Princípio Da mesma origem Do coração Da vontade Do Criador E desenvolvemos Esses processos De crescimento Progressivo Em função Dos nossos esforços Esses valores Não são doados Particularmente Porque há uma Justiça divina Há uma Equanimidade Dando a todos nós Seres criados Por Deus As mesmas condições De experiências Diversas Em tempos Diferentes E é através Dessa diversidade Que uns Auxiliam os outros Cada um Com seu talento Cada um Desenvolvendo Progressivamente Seus conhecimentos Suas possibilidades De aprendizagem No campo Do amor E do bem Tornando-se Instrutores Daqueles Que ficaram Para trás Por isso Que nós Temos Os nossos Mentores Espirituais Como missão De nos Levar Até os valores Divinos De Jesus Em nossas vidas A autoridade E o prestígio De seus ensinamentos Ficam realçados Ainda mais Pelas profecias Pelas previsões Que os precedem Ou os acompanham Em outra parte Estudaremos Detalhadamente Os diferentes Gêneros De mediunidade E os fenômenos Que produzem Sim, meu caro ouvinte Porque aqui Nesse programa Você pode participar Você pode fazer Sua pergunta Você pode mandar Sua mensagem Para que possamos Comungar Desses conhecimentos Então pode-se ver Como se estabeleceu A comunicação Dos vivos E dos chamados Mortos Como Se constitui Essa fronteira Ideal Onde as duas Humanidades Uma visível E a outra Invisível Entram em contato Então não é porque É invisível Que ela não existe Não é porque Não faz parte Da possibilidade De reconhecimento Pelos nossos Sentidos físicos Que vamos Deixar de acreditar Porque se nós Pensarmos bem Meu caro ouvinte Quantas coisas Que nós não vemos E que acreditamos Nós não vemos O amor Mas sentimos Nós não vemos A Deus Mas sabemos Da sua existência Pela consequência Da criação Pela natureza Nós não vemos As ondas Rertesianas Da rádio Rio de Janeiro Mas elas chegam No seu rádio Nós não vemos Os pulsos Dos dados Da internet Mas eles conduzem Mas eles conduzem Comunicações Vivas Da palavra Do sentimento De todos nós Que nos dedicamos A essa obra Maior do bem E são invisíveis E suas sanções Então o cristão Ele não vive Por perspectivas Futuras Mas ele pode Antever Essa vida Futura Vivendo Hoje O presente Sabendo Que é resultado De toda Uma estrutura Estabelecida Pela sua própria Escolha No passado E reconhecendo Nas suas escolhas Um processo Natural Da lei De causa e efeito Então deixamos De ser materialistas Deixamos De ser imediatistas Para darmos Valor A cada Pronunciamento De palavra Que realizamos A cada conexão Que estabelecemos Com o mundo Extrafísico Sabendo que Tudo que emitimos Também retorna Para nós Isso vai nos Aperfeiçoando Dentro das leis morais Que são as leis De Deus Por todos Os procedimentos Medianímicos Os Espíritos Superiores Se esforçam Em trazer A alma Das profundidades Da matéria Para as altas E sublimes Verdades Que regem O universo Para que se Revistam Dos altos Fins da vida A encararem A morte Sem terror Para que aprendam A desprender-se Dos bens Passageiros Da terra E prefiram Os bens Imperecíveis Do espírito Então é assim Meu caro ouvinte Que vamos Agora Nos conectar Com o seu coração Mensagem Ao coração Do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier Capítulo 12 Na Mediunidade Não é a mediunidade Que te distingue É aquilo Que fazes dela A ação Do instrumento Varia Conforme a atitude Do servidor A produção Revela O operário A pena Mostra a alma De quem escreve O patrimônio Caminha no rumo Que o mordomo Dirige O lavrador Tem a inchada Entretanto Se preguiçoso Cede asilo A ferrugem Se delinquente Empresta-lhe O corte A sugestão Do crime Se prestativo E diligente Ergue Ditoso O berço De flor E pão O legislador Guarda o poder Contudo Através dele Se irresponsável Estimula A desordem Se desonesto Incentiva A pilhagem Se consciente E abnegado É fundamento Vivo A cultura E o progresso O artista Dispõe De mais amplos Recursos Da inteligência Todavia Com eles Se desequilibrado Favorece A loucura Se corrompido Estende A viciação Se enobrecido E generoso Surgirá sempre Como esteio A virtude Urge Reconhecer No entanto Que acerca Das qualidades E possibilidades Do lavrador Do legislador E do artista Na concessão Do mandato Que lhes é confiado Apenas a lei divina Realmente Cabe julgar Todos nós Porém De imediato Conseguimos Classificar-lhes A influência Pelos males Ou bens Que espalhem Assim Também Na mediunidade Seja Qual for O talento Que te enriquece Busca Primeiro O bem Na convicção De que o bem A favor Do próximo É o bem Irrepreensível Que podemos fazer Desse modo Ainda mesmo Te sintas Imperfeitos E desajustado Infeliz Ou doente Utiliza A força Medianímica De que a vida Te envolve Ajudando E educando Amparando E servindo No auxílio Aos semelhantes Porque o bem Que fizeres Retornará Dos outros Ao teu Próprio Caminho Como bênção De Deus A brilhar Sobre ti Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Todo o bem Que realizarmos Toda a luz Que acendemos Toda a oportunidade De fazer ao outro O que gostariam Que nos Fizessem Será Invariavelmente A conexão Maior Com as propriedades Da substância Divina Alimentando As nossas vidas De satisfação De plenitude E de amor Para a imortalidade Receba um grande Abraço Que Jesus Abençoe o seu lar E a sua vida E até o próximo Programa Meu caro ouvinte A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão Minha Maringe 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 Minha